Bairro do Mutirão, hein, Bicaraí? Mas tá tudo cacetadinho, né? Nossa, tudo tudo, moço. É o quê? A praça? É. Bonitinho aqui. Ficou bonitinho. Bom dia. A praça ficou bonita. Ficou bom. A praça ficou bonita. Que ritmo chique para tomar um cacete e senta aí para tomar uma breira. Um arrozada, uma padeira. É, colhado. Um arroz da coral, né? Ser humano é terrível. Um arroz da raça passa aí, bebida. Aonde eu desci? Já desci para filmar. Deixa lá. Aonde? Aonde? Pra ir se matar. Deixa lá. Pra ir se matar. Deixa lá. 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 Puxou, hein? Vá num lido, vá tumte, tese. Hã? Vá num lido, vá num lido. Vá num lido. Vá num lido. Então, vamos lá, vamos lá.